E aí, seja bem-vindo, Paulo Malufo ao Show do Ladrão. O prazer é meu, é uma grande honra. Antes de começar com o jogo, gostaria de fazer algumas perguntas sobre a sua carreira. Posso perguntar, anda bala, siga-me os seus grandes feitos como político. É bem, Silvio, eu já fui governador de São Paulo, né? Fui eu quem criou o leve leite e botei a rota na rua, né? Eu adorei ser prefeito da cidade de São Paulo. Fiz uma grande campanha para o seu supita. Fiz estupradores pararem de matar. Roubei, mas fiz muita coisa, tanto que o Interpol está me procurando. Mas a única coisa que eu sou culpado é de ter levado uma multa da CET. Ai, ai, não é feito para o Interpol e se fode com uma multa no Brasil. Ai, 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 pode acontecer com qualquer um, não é? Ah, pois é, a parinha era de deficiente, como é burro, viu? Ai, ai, mas fora isso, uma bela vida, eu diria. Ah, sim, claro, uma das melhores, né? Poderia dizer que uma mãe na teta da vida, né? Tá certo. Bom, então vamos começar com o jogo? Eu sei que você está aqui pelo dinheiro, não é? Posso começar? Pode, Silvio, claro. Falou de dinheiro, Paulo Malouf vem correndo, né? Tá certo, vamos para a primeira pergunta. Tá valendo quinhentos mil reais dos cofres públicos. Um indivíduo que está esperando para ser atendido em um hospital público. O que ele é? Um imbecil, um pobre coitado, uma pessoa exigindo seus direitos, um vagabundo. Ah, não sei, Silvio, eu estou em dúvida entre a B e a D, eu posso pular? Não, não pode, não pode, só pode pedir ajuda a outro roubão. Ah, então eu vou ligar para o meu amigo, já sabe. Meu amigo, já sabe, prefeito de São Paulo. Está certo, ele já está na linha, já está na linha. Alô, alô, o senhor já sabe, qual é a resposta certa, pode me ajudar? Vagabundo! Vagabundo! Posso perguntar, valendo quinhentos mil reais dos cofres públicos. Certa resposta, vocês acertaram, é tudo vagabundo, viu? É a sabéia, é a sabéia. Paulo Malouf sabe tudo. A pergunta está valendo mais milhões do Brasil. Qual é o nome completo do Brasil? Letra A, é América do Sul. Letra B, Estados Unidos do Brasil. Letra C, República Federativa do Brasil. Ou letra D, Império Ultramarino Português. Ah, vocês estão em dúvida, eu vou ligar para o Serra. Ah, Serra, você parece sem ter gente, né, para dominar o povo do jeito que ele domina, né? Ah, está uma cabeção na maior caminha. O Brasil chama, Estados Unidos do Brasil. Está certo disso? Posso perguntar, pode, valendo muito dinheiro do cofre público. Certa resposta, vocês acertaram de novo, hein? Mas você é rico daquilo. Ah, lógico, não cabe mais na conta, tem que estar todo para a cueca, né? Ô, Roque, quanto que o Malouf já ganhou? Quanto que é? Ah, já perdeu a conta? Já perdeu a conta? Ah, tá certo, então. Além do mais milhões, quais dessas ações é considerado um crime ambiental grave? Letra A, matar um cachorro. Letra B, construção do Zinho do Belo Monte. Letra C, favorecer os fazendeiros do Código Florestal. Ou letra D, desmatar bem da Amazônia. Vai, de acordo com meus amigos do Facebook, ô, Silvio, o maior problema ambiental mesmo é matar um cachorro, né? Porque tem mais petições e abaixo-assinado contra agressões animais do que para impedir a construção, fazendo o Belo Monte, por exemplo. Eu fico com a número 1. Então, letra A. Você está certo disso? Estou. Posso perguntar? Pode, pode, senhor. Valendo, vixe. Não vai caber tanto dinheiro na sua conta. Não tem que botar na cueca mesmo, né? Qual é a resposta? Certa resposta, um cachorro. A próxima pergunta, valendo mais milhões do povo. Qual é a forma mais fácil de ganhar dinheiro no Brasil? A, retirar do cofre público. B, com privatizações. C, ingressando na política. Ou D, ganhando bolsas do governo. Olha, você vai ganhar muito dinheiro com todas essas. Mas eu que enchi a burra de dinheiro foi ingressando na política mesmo, viu? Você está certo disso? Certa resposta, estou certíssimo. Posso perguntar? Pode. Valeu. Vixe, Maria. Perdi a conta de novo. Ih! Certa resposta. Você ganhou mais milhões do povo, maluco. Ah, obrigado, viu? Obrigado, valeu. Isso eu dedico aos meus eleitores, grandes eleitores, eleitoras, que amam o Paulo Maluf. Pensem na força e por vocês, eu jamais teria tido essa carreira de sucesso. Não teria enchido a burra de dinheiro e não estaria ainda enchendo a burra de dinheiro. Tá certo, Maluf, tá certo. Maluf, não é muito dinheiro, Maluf? Ah, que nada, Silvio. Dinheiro eu não quero demais. Ainda bem que o dinheiro não saiu do show de milhão e da conta do Silvio Santos saiu do povo mesmo, viu? Ai, ai, ai. Ih, ih, ih. Tchau, tchau. Tchau, tchau.